Tô olhando pra ela Se você não casa comigo Tudo isso vale nada Felicidade é conversa afiada Mas a caneta existe Onde eu aceito o amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada Felicidade é conversa afiada Mas a caneta existe Onde eu aceito o amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada Felicidade é conversa afiada Mas a caneta existe Onde eu aceito o amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada Felicidade é conversa afiada Mas a caneta existe Onde eu aceito o amor Onde eu aceito o amor É conversa afiada Onde eu aceito o amor Trata é mulher Onde você ama Onde eu aceito o amor Onde eu aceito o amor E o cara te amarei Onde eu aceito o amor E a caneta existe E aí, vai atrás. 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 A natureza selvagem Mas não posso ser pra ninguém Ela é a mãe do ser que Precisa de Deus Os anjos limpos ricos Façam a Deus esses lavouros Floresta, capo de árvore Museu de som e que flor Vamos cuidar com carinho Do que Deus fez com amor Os anjos limpos ricos Regra o chão com salto Os anjos de passar A floresta tensão A natureza está perdido Para ninguém mais fácil Os anjos limpos ricos Regra o chão com salto O salão de passar A floresta tensão A floresta tensão A natureza está perdido Para ninguém mais fácil A natureza está perdido A natureza está perdido Para ninguém mais fácil A natureza está perdido 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 A natureza está perdido